Eu vou morar, melhor chocolate, melhor piropão, melhor piropão, melhor piropão, melhor piropão. Eu vou morar, melhor piropão, 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 melhor pirop Melhão de chocolate, melhão de bombom, melhão de unidos, é o meu irmão. Tá sempre brincando, tá sempre brincando, é lá que um dia eu vou morar. Tá sempre brincando, tá sempre brincando, é lá que um dia eu vou morar. Melhão de chocolate, melhão de bombom, melhão de pirulito, é o meu irmão. Melhão de chocolate, melhão de bombom, melhão de pirulito, é o meu irmão. Melhão de chocolate, melhão de bombom, melhão de pirulito, é o meu irmão. Melhão de chocolate, melhão de bombom.